Três e meia da tarde, isso mesmo da última quinta-feira, quando tudo aconteceu. Não tinha ninguém em casa. A seca elétrica não impediu o crime. Os marginais entraram por baixo mesmo, arrombaram este portão. Depois, como o alarme não disparou, arrebentaram a porta da sala. A vítima conta que no interior da residência, pegaram o capacete e a chave da moto. O irmão da vítima passava por aqui no exato momento da ação. Ele percebeu três marginais que estavam em um carro, como este aqui que está parado, da nossa equipe. Aqui havia um gol e ainda um outro elemento que estava já dentro da casa, no quintal da residência. O irmão da vítima então conversou com o rapaz, primeiramente que se identificou como um funcionário, fazendo a manutenção no portão e depois chegou a falar que era parente da família. Então, é claro, do outro lado o rapaz percebeu a ação e ligou para a polícia. E foi neste momento que ele apenas ouviu o barulho da moto e o bandido fugindo em alta velocidade. Ele achou estranha aquela movimentação e parou e resolveu abordar o pessoal. Aí, na conversa, ele acabou identificando que não se tratava de uma manutenção de portão, porque o rapaz falou para ele e o bandido disse que era da família. Foi quando ele correu na frente para ligar para a polícia e passar a placa do carro que estava parado. Nessa hora, ele já escutou o que estava dentro de casa, ligar a moto e sair pelo outro portão. Graças a Deus, eles não estavam armados ou não usaram, que quando foi abordado pelo meu irmão não aconteceu nada, eles só fugiram. Ele aponta onde ficava a CBR 500 cilindradas 2014, novinha, não tinha nem mil quilômetros rodados. Avaliada em R$ 26 mil, branca com detalhes vermelho e azul, placa OOO 0187. Torcendo para que a polícia consiga localizar, mas sem também esperar tanto, porque aqui a gente fica próximo de fronteira. O grupo levou ainda uma TV 51 polegadas, notebook, um videogame de última geração e R$ 300. Prejuízo médio de R$ 35 mil, somando o conserto da porta e do portão. A própria polícia, que esteve no local, informou as vítimas que o número de furtos e roubos nesta região, na Vila Planalto, aumentou muito nos últimos meses. Além do prejuízo material, a gente fica inseguro, porque durante o dia eles estão fazendo isso. E assim, chamou a atenção também a tranquilidade, de não se apavorar em nenhum momento, mesmo quando ele foi abordado pelo meu irmão. A sensação de insegurança é que é grande, assim, que fica. E assim, chamou a atenção também a tranquilidade, de não se apavorar em nenhum momento, mas não se apavorar em nenhum momento.